É, vocês pediram né mano, e eu fiz com muita dor no coração, mas eu fiz mano, aí a trollagem é culpa de vocês e culpa minha de cair na ideia, mas é isso, espero que gostem mano e peço desculpa a todos e vocês tem que pedir desculpa pra Jane também, que é culpa de vocês. E no vídeo de hoje é um vídeo mano, muito top, muito especial, eu vou fazer uma surpresa pra Tiffany, vou tentar trollar ela antes mano, sei lá, eu vou fingir que eu quero terminar, sei lá, vou fingir alguma coisa, mas o foco principal é dar pra ela mano, um forno, eu vou comprar um forno e vou dar pra ela, inclusive essa ideia de comprar um forno foi ideia de vocês viu, então quem deu essa ideia, comentem aí que vocês deram a ideia, eu vi algumas pessoas comentando e então eu fiquei assim, é, por que não né, por que não dar um forno pra ela, merece né minha namorada? Então é isso, vou dar um forno pra ela estar com o espaço vazio lá, a gente quer fazer um bolo, quer fazer alguma coisa, tem que ir pra casa da mãe dela, maior rolê, então é isso mano. Mano, e eu falei pra ela que a gente ia gravar um vídeo do Mac, que é uma trend do Mac de colocar sorvetinho, tipo, coloca sorvetinho e quebra e come junto no carro, é uma trend de casal. Aí mano, eu falei pra ela que eu ia ter que sair pra poder buscar ela, de novo, eu falei, eu tenho uma amiga que eu ia ter que sair pra fazer alguma coisa e ia buscar ela pra fazer a trend do Mac, e ela ficou muito puta, porque ela falou assim, Ela ficou meio que desconfiadinha, mas eu acho que ela não vai se sacar que é isso que eu tô tentando fazer pra ela. Talvez ela desconfie que é alguma coisa, porque eu tô demorando, então talvez ela desconfie. A trollagem que eu vou tentar fazer é de terminar mano, eu vou falar assim que a gente vai terminar, que não tá dando certo, não sei o que, não sei o que lá, então eu vou inventar alguma amiga aqui. Então mano, eu vou ter que fazer isso muito rápido, vou ter que ir lá comprar o forno, já deixar aqui dentro e voltar pra buscar ela pra fazer a trend do Mac. Quando ela entrar aqui dentro do carro, eu vou tentar esconder o porta-mala lá mano, o forno, pra poder trollar ela aqui dentro do carro, tá bom? Vamos ver o que vai dar. E mano, vocês devem estar pensando assim, qual? Como é que tu vai trollar ela que vai terminar com ela, mano? É, então, eu tô pensando numa desculpa aqui que a gente discute muito por vídeo, tá ligado? Porque véi, a gente discute muito por vídeo, mano, tipo, por conflito de ideias, tá, só que a gente sempre se entende no final. É normal, conflito de ideias, é como tipo, ter uma ideia e aí a pessoa discorda, ter ideia, fala que ia ser melhor assim, mas no final a gente sempre se entende, sempre resolve da melhor forma. Então véi, é, a gente, eu vou fazer isso, vou falar que a gente tá discutindo muito, é por isso que eu quero terminar. E bora ver o que é que vai dar, né? E eu já tô ansioso pra comprar esse forno, mano, já quero chegar logo lá no shopping pra comprar logo, que eu já quero ir fazer essa surpresinha. Pra vizinha pra bichinha, ela merece, né, mano? Ela merece, ela merece ganhar um fornozinho do boi dela, e é isso, né? Espero que ela gostem, que ela goste desse vídeo e eu espero que vocês gostem também dessa surpresa, porque foi ideia de vocês! Vocês que deram essa ideia! Então, assuma o pior de vocês, comentem bastante aí, dê bastante like, compartilhem e vibrem muito pra que ela goste dessa surpresa, mano. Vamos lá, mec mec, marcha, partiu! Cheguei aqui já, mano, climinha de chuva, tá caindo uns pinguinhos de chuva aí já, mano, graças a Deus, isso aqui tá quente, velho. E agora eu vou procurar esse forno aí, mano, tem que achar um forno aqui, eu acho que ela vai gostar, um forno bonito e tal. E dá muito caro, que é o mais importante, né, que eu tenho que estar esses dias, mano. Mas vou comprar um forno bom pra ela, uma qualidade boa, de uma marca boa, e é isso. Lugar que pra procurar, mano, vai ter bastante, tem vários lugares aqui que tem vários tipos de forno. Eu só tenho que achar um forno que, tipo, que caiba lá naquele buraco, né, só que eu nem me dir, né, então vou ter que ir na sorte. Mano, eu passei aqui, o rapaz me falou desse forno aqui, ó, esse forno é um forno muito bom também, ele tá no valor de quanto? Você falou? Tá de 691, então é uma opção muito boa. Se eu não achar uma outra opção, provavelmente eu vou levar essa daqui pra ela. Eu espero que ela goste isso aqui, eu acho que vai dar lá certinho no... Eu sei se o tamanho aqui é padrão, mano, dá lá no... É padrão. É padrão, né? Então eu acho que vai dar lá certinho. Vamos ver as outras opções agora. Então, mano, se eu diria esse daí de 699 é uma opção, né? Vou ver se eu acho uma outra opção, tipo, mais barata, porque, velho... 699, mano, a minha cai tão rica. Mas é isso, vamos ver se nós achamos outra aí, se não, esse daí também tá bom, a qualidade dele é boa, vocês viram, né? E eu acho que ela vai gostar desse forno aí. Passei aqui, mano, na Casa dos Baíses, já dei de cara com esse tilco aqui, tilco, sei lá, é um forno também. Só que eu não sei se a qualidade dele é boa, né, mano? E sobre o valor também, eu não sei, mas vou dar mais uma pesquisadinha aí, não tem o valor aqui. Vamos ver, né? Esse aqui, mano, é da Britten, ó. Eita. Só o quê? 599. 599, bem mais em conta que o outro que eu vi ali, mano. Então, esse daqui já tá na frente e a marca também é bem superior também, aquela marca lá, eu nunca vi. Então, tá parecendo ter mais qualidade esse aqui, velho. Então, mano, eu vi esses dois fornos da Filca e da Britânia. Falei Britânia, né? É Britânia. E o que a moça me falou aqui, os dois são da mesma qualidade, inclusive ela me falou também que são do mesmo fabricante. Não sei se é papo de vendedor, né? É 50%, 50% de comissão. Mas é isso, mano. Então, eles são mais em conta, são de 500 e pouco. Vou ver, se eu não tiver nenhuma outra opção, eu vou levar um dos dois. Ou aquele outro lá de 600. Mas aí vamos ver qual das três opções você vai ter uma outra opção que supere, né? Pra poder comprar pra ela. E eu tenho que ser muito rápido, porque ela já tá desconfiando, né, mano? Que ela tá lá. Mas é isso. Mano, eu passei nessa outra loja aqui, Fujioka. E aí tem várias opções de eletro doméstico, velho. Micro-ondas, tem uma par de coisas. Só que não tem o forno. Então, tal ou sim, quanto mais eu penso que vou comprar mais rápido, mais demorando. E, velho, já tô dando a volta no shopping. Vou acabar comprando uma daquelas três opções lá que a gente viu, mano. Aquele de quase 700 reais. Tinha o de 500. Entre aquelas opções que vocês viram. Porque eu não tô com o celular pra filmar aqui, mano. Mas ela já tá me ligando, tá me ligando muito aqui. Porque eu falei que só ia buscar ela pra gente fazer o vídeo lá do Mac, né? E ela já tá me ligando bastante. Ou seja, ela já tá desconfiada. Então, tem que ser bem mais rápida ainda pra comprar esse trem logo pra levar pra ela. O que acontece, mano? Eu tô sem tempo pra escolher com mais atenção sobre qual eu vou levar em questão de qualidade. Então, eu vou pelo papo do vendedor. Ele me falou que o Philp, a Britânia e a minha fabricante são qualidades iguais e são muito bons. Então, eu vou escolher um dos dois pra levar logo pra adiantar. Porque ela já tá me ligando, já tá desconfiando, né? Esse aqui, ele é maior que aquele, né? Tipo, em tamanho, né? E tá quanto esse aqui? Tá, você vê pra mim? Qualquer coisa que tiver algum no estoque, eu já levo logo esse. Esse aqui, a temperatura... A temperatura também é a mesma. 230, acho que aquele lá tem mais, né? Temperatura. Aqui lá vai até 230, como vocês viram. E esse daqui vai até 250, mano. A temperatura desse aqui. Então, esse daqui tem a temperatura maior. E isso, ele já ganha, né, mano? Então, eu tô pensando seriamente em levar esse. O que vocês acham, velho? Eu levo esse, que tem temperatura maior? Tô pensando em levar esse. Eu realmente não entendo muito, mano. Mas, olha pela temperatura, que esse daqui tem mais, né? Então, eu tô pensando seriamente em levar esse daqui, né? Tem algum tipo de comida que deve exigir 250 na temperatura. Então, eu vou levar esse aqui, mano. Espera que ela goste, velho. Espera que ela não tá comprando besteira. Espero que ela goste muito desse presente. Então, mano, ela vai ver pra mim se tem em estoque. O outro lá que eu mostrei pra vocês, ela falou que tem lá dentro. Alguns momentos depois... Tem? Tem quantos desses? Dois. Dois? Eu vou querer um desses, então, tá? É... Como é que faz? É isso aí, mano. Comprei certinho. Iiii, comprei o presente da gata. Então, mano, é lá pra fazer de tudo pra mim não ter que pegar fila, né? Então, vai adiantar muito o meu lado, porque a gente já tá desconfiando, já. Então, vamos lá, bora buscar, bora buscar. Certinho. Mano, qual que é a parte boa? É que ela tá ligando muito, ela tá ligando muito. Então, tipo, e eu tô só recusando. Então, tá dando a impressão que eu tô com raiva de alguma coisa. Então, vai dar muito bom que eu vou dar um jeito de esconder o celular atrás do carro, lá. No banco de trás. E eu vou lançar essa amiguinha aí, mano. Só que a gente vai tá no banco da frente, porque vai ser na hora que a gente vai lá pro médico. E eu vou guardar no porta-malas. Sempre no porta-malas, né, mano? É surpresa. Prontinho, mano. Já comprei, tá com a notinha aqui, tudo certinho. Só levar pra gata agora e fazer a surpresa. Até algum dia eu tô ansioso pra ver a cara dela. Ih, vai ter que ter trollagem sim, tem que ter trollagem. Ih, vai ter trollagem. E eu quero ver a reação dela pras duas situações, pra trollagem e pra isso aqui, né, mano? Tá posto, bora ver lá. Tá posto, hein, na minha surpresa! Mano, o que que é isso, velho? Eu já tô ansioso, mano, pra fazer essa trollagem. Eu vou falar pra ela que eu vou até querer cancelar a viagem. Vou falar pra ela sentir, tipo assim, ó. Mano, eu vou ver na hora. Tá tudo na minha cabeça aqui, mas na hora a gente esquece. Na emoção, nós esquece, nós inventa outras coisas. Vamos ver qual vai ser a reação dela, né, mano? E essa trollagem promete. Você pediu tanta trollagem? Tá aí, toma trollagem! Vamos trollar ela logo, meter logo um fim de relacionamento, ver qual que vai ser o papo. E é isso, tô ansioso, tô ansioso. Mano, e vocês vão ver aí no cantinho da imagem dois prints, mano. Um print da mensagem que eu mandei, que eu quero conversar com ela sério, né? E o outro da ligação dela, mano, que ela tava ligando aí. Cabuloso, mano, ligando direto. E, então, meu Deus, vontade de espirrar. E ela tava ligando e agora já tô chegando aqui na casa dela. Eu vou esconder o celular, mano. Eu vou esconder aí pra poder filmar tudo. Tomara que ela não perceba, né, mano? A trollagem, senão vai estragar tudo, né, mano? Tomara que ela não perceba. Se ela perceber, vai dar medo. Ah, não, mano. Não pode perceber a trollagem, não, mano. Deu muito trabalho fazer esse trem aqui. Mas é isso, tomara que ela não perceba. Eu vou dar um jeito de esconder bem aqui atrás do celular. Ela não pode perceber. Bora lá, né? E olha, eu vou deixar a capa do celular aqui no meu bolso pra ela pensar que é o meu celular. E vamos lá pra trollagem, bebês. Oi, Matalda. Resolvendo o papo. O que foi? O que foi? Aprendi muito a mão. Tava conversando com a minha prima, com o Fernando, e tipo, ué, eu achei a melhor de terminar. Com a tua prima? É, tava conversando com ela, falei com o Fernando e tal. E a gente tá discutindo muito, mano. A gente tá discutindo muito, muito, muito. Ficou cara de besteira. Então ela é de terminar, mano. Eu saí pra pensar muito, pra pensar muito mesmo. E é f***. Não dá pra me manter assim, não. Não dá. E aí, a gente vai viajar daqui algum dia, assim, né? Mano, a gente vai viajar, mas tipo, cancelo, ué. Tipo, sei lá. Eu acho que é melhor de ficar só na amizade, tipo, não é uma estiração. O que que é isso, mano? A gente discute muito, mano. Por muita besteira, velho. Tipo, eu e tu. É na academia, em vida, em tudo. O que é que tem a ver a tua prima com o Fernando, mano? Eu tava conversando com ele, mano. Pra, tipo, pra ver se eu ia tomar a escolha certa, entendeu? Falou que é a tua prima ou o que? Falei, mano. Eu liguei com ela. Falei, falei tudo. Tem até que é chamada dela. Enfim, mano. A gente, a gente foi muito apressada dentro da minha vida. Muito, muito. E ligar com a tua prima, mano? Não. Pra ligar pra ela pra quê? O que que tu falou com ela? Eu conversei com ela, ué. Não adianta tu ligar, mano. Eu já me decidi, não adianta. Falei com ela, falei com o meu pai, falei, tipo, vale todo mundo. Falei tudo que tá acontecendo, mano. Tá, acho que isso é uma besta, por causa de risco, por causa de risco, por causa de risco, mano. Aí falou assim, ah, se você for discutir de mim, então, se for pra ligar pra ela, eu ligo aqui do meu celular, mano. Só acho que eu peguei alguém que a gente namora, não. Eu não peguei ninguém, mano. Eu não peguei ninguém, eu tava contigo o tempo todo. Dava no c***, eu tô junto, eu tô juntinho, mano. Nem ele no banheiro, tipo, eu fiz, tipo, sozinha. Tá, mano, foi eu que te traí. Eu te traí, meu filho. Você sabia? Como é que eu me traí no cama? Eu te traí, mano. É isso que eu tava falando com o Fernando, porque o Fernando, ele não tava querendo te contar. Falei, como é que eu te traí? Fiquei com a escola, fiquei com uma amiga dela que tava lá também. Enfim, mano, eu te traí. Mas aquele dia, meu filho, eu te traí? Vários dias, todo esse dia que a gente saiu, mano. Quando eu saí pro banheiro com o bicho lá, eu te traí, mano. O que eu tô falando? Que a gente não é bastante, mano. Você tá me trolando, mano? Não. Quando tu vai, velho? Só vamos terminar numa boa, mano. Gente, vamos terminar numa boa. Vamos terminar numa boa, mano. Vamos terminar numa boa. Eu não consigo falar. Vamos terminar numa boa, velho. Não, mano. Vamos terminar numa boa. Eu preciso pegar o A. Eu preciso pegar o L. É trollagem. Vem cá, é trollagem. Olha a câmera ali, mano. A câmera ali. Vem cá, vem. É trollagem, mano. Meu Deus. Vem cá. Cara, eu não preciso pegar o L. É trollagem. Não chora, mano. É trollagem, velho. Mano, não chora. Não, não chora, não. É trollagem. Eu tô de falta de ar, né? Vamos pegar o L. Vai abrir a janela, tá? Calma, fica aqui. Relaxa. Meu Deus, eu vou ver. Calma, calma. Calma. Não, tu tá amando o coração. Para, mano. Eu me senti péssima. Desculpa. É o meu. Ai, caramba. Foi mal. Desculpa, velho. Te trollei. Desculpa, desculpa. Perdoa, mano. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Foi só uma trollagemzinha. Desculpa. Mano, tu tá doida, mano. Eu fiquei sem ar. Eu fiquei me sentindo mal. Por quê? Eu comecei a me sentir insuficiente. Não. Relaxa. Para, mano. Eu só preciso tomar o açaí para me relaxar. Tu não precisa ir no açaí. Por que não? Tu tem que abrir o porta-mala, vai lá. Tem um corpo aí no porta-mala. Não, eu fico com o porta-mala de ar. O que é isso aqui? Não, isso aqui não. Eu não sei o que é isso. Eu queria saber o que é isso. O que é isso, Dini? Não acredito. O que é isso, mano? É um forno? Eu não sei. Tem que ver. Eu achei ali no meio da rua, eu trouxe para tu. O que tu acha que é? Minha fone elétrica. Minha fone elétrica. Minha fone elétrica. Estou batendo muito forte, hein? É muitas emoções. Nossa, eu fiquei muito mal. Agora estou muito feliz. É um mix de emoções. Meu Deus, eu estou sem reação. Me dá um abraço aqui e vem. Te amo, hein? A gente é feito um pro outro, caralho. E terminar, tu falou pro teu pai. Eu me senti mal mal que tu falou pro teu pai, que eu tô prima. Com o Fernando, mano. Como assim? Meu Deus, gente. Que trolagem foi essa? Meu Deus do céu, velho. Não estou nem acreditando ainda, Eli. Vamos lá pra casa pra eu abrir. Pra eu abrir e tomar o açaí. Depois que eu preciso tomar o açaí. Então, essa foi a trollagem. Esse foi o vídeo de hoje. Ela está feliz. E o mix de emoção aqui. Eu estou feliz porque ainda é muita coisa. É muita coisa. Eu fiquei preocupada. O Eli não estava atendendo o celular. Eu peguei, liguei pra ele um monte de vez. Aí eu peguei, peguei meu carro e fui atrás dele no mercado pra ver onde que ele estava. Sabe o que eu achei? Eu achei que eu estava comprando chocolate, um monte de coisa pra não fazer o vídeo do milkshake lá, mano. E é isso, e nem foi. E não foi, depois açaí que estava errado de mim. Não, não, tá certo. Deixei, não. E é isso, mãe? Eu estou de cara ainda. Eu fiquei me tremendo, mano. Eu fiquei me tremendo. Ganhou o forninho. Agora a gente não vai ter mais aqui na casa, mãe, a sabora. Agora vamos fazer os bolos. Vamos fazer os bolos e as nossas experiências. Queimar nossos bolos lá na casa. Pudim também. Pudim, uma par de coisa. E é isso. E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, barra trollagem. Esse é o forno dela. Vocês já viram. Eu vou deixar ela abrir pro canal dela. No canal dela ela vai abrir e vai conversar um pouquinho mais com vocês sobre isso. E é isso. Gostou? Eu gostei. Cadê meu beijo? Eu só me assustei. Eu me assustei muito. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, gente. Tamo junto. Beijo pra vocês. Tchau.